Boas pessoal, bem vindos a mais uma PAUSA INDI, trago aqui LUTHERO TX, que é um jogo de ação, aventura, casual e RPG, foi editado e desenvolvido pela Vagrat, já tinha trazido um jogo, quero já agradecer, foi o Plantera, agora ele deu-me uma key para este, porque este jogo saiu no dia 3 de Julho de 2015, ele mandou-me aqui uma key para este, que era para eu fazer uma review, eu não tenho problemas nenhum, e agradeço, e que venha mais queijo, bora lá. Peço desculpa pela qualidade, por exemplo, da camera, mas a luz, a luz está horrível, eu gosto muito mais da luz natural, do sol, não é, mas onde eu estou, está fechado, nem tem janela, nem tem nada, então, mas eu vou chegar lá. Então, vamos aqui para The Roots, para as florestas, ou para o IHOOP. Ok, vai lá, o que é que eu faço? Ah, ele recupera a vida! Vou só tirar aqui este fone, porque eu não consigo abrir nada, ainda preciso que isto faz eco, porque eu tenho pouca coisa, quero decorar aqui esta parte de trás, ou estas coisas todas. Não tenho dinheiro! É só andar assim! Ok, vamos aqui pôr o ataque e a defesa. Não tenho dinheiro! Não tenho dinheiro! Nem cabelo de minha dinheirinha, deve ser isto, na mesma moeda! Bora lá! Bem, isto é mesmo, parece mesmo que... É do Vagarat! Capeteiro! Vamos para os críticos! E o Speed, pronto! Eu acho que! Já está aqui para o Speed! Que raça! Não é sério! Está sério! Ok, eles vêm! Bem, basicamente o jogo é assim. Vou atacar. Vou atacar agora mais os críticos. E ai? Chega um boss. Eu gosto também de recuperar a vida. Estou lixado. Isso aí. Ficou. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Bem, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado, isto vai ser um vídeo muito rápido, é só para vos mostráis-lo, bastante divertido, por acaso gostei, agora temos a dificuldade 2, depois vem as novas dificuldades, e vamos desenvolver o nosso bonequinho, é um jogo simples, mas super divertido e ótimo para passar o tempo. Espero que tenham gostado, subscrevam ao canal para mais vídeos destes, já sabem, espero que tenham gostado, peço um abraço e até o meu próximo vídeo, fui!